E essa aí você tá curtindo umas novas sucessos da The Show ao vivo Se você quiser, podemos ser o caso definido nada mais Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos, passar a vida inteira juntos E vai saber se no dia seremos nós, um beijo pra calar a nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se estamos sós Se você quiser, a gente casa ou namora, se a gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser, a gente casa ou namora, se a gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um momento na vida inteira Será que alguém explica a nossa relação? Um caso definido, mas rola a paixão Adoro esse perigo, mexe demais com medo, mas não tenho em minhas mãos Se você quiser, podemos ser o caso definido nada mais Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos, passar a vida inteira juntos E vai saber se no dia seremos nós, um beijo pra calar a nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se estamos sós Se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola Eu mais quero é que você me queira Se você quiser, a gente casa ou namora, se a gente fica ou enrola Eu mais quero é que você me queira Se você quiser, a gente casa ou namora, se a gente fica ou enrola Se você quiser, a gente casa ou namora, se a gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um minuto, a vida inteira Por um minuto, a vida inteira Por um minuto, a vida inteira Se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser, a gente casa ou namora, se a gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um minuto, a vida inteira O que eu mais quero é que você me queira Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que deixar Não suportava mais tanta ingratidão Mediquei o seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Chora Tá doendo é Tá doendo é Tá chorando é Todo castigo é pouco Fale que ante tu Tá doendo é Tá chorando é Tá doendo é Bem feito Bem feito Música Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis Te confesso que não quis, mas tive que deixar Não suportava mais Tanto ingratidão Tanto ingratidão Tá doendo é Tá doendo é Tá chorando é Todo castigo é pouco Fale que ante tu Tá doendo é Tá chorando é Bem feito Bem feito Música 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 Tudo com você Seu corpo no meu Sem nenhum porquê Hoje meu coração é seu Tudo ao seu lado Preciso te encontrar Digo que estou errado Digo que estou errado Algo me faz querer te amar Então agora é só você e eu Não tenho medo de dizer Tudo de você sou meu Só o amor Só o amor vai voar Meu amor Vivo pra te amar Só o amor vai voar Meu amor Vivo pra te amar Vivo pra te amar Hoje meu coração Hoje meu coração é seu Hoje meu coração é seu Tudo ao seu lado Preciso te encontrar Digo se estou errado Digo se estou errado Algo me faz querer te amar Então agora Então agora é só você e eu Eu tenho medo Eu tenho medo De dizer Tudo de você sou meu Só o amor Só o amor Vai voar Meu amor Vivo pra te amar Só o amor Vai voar Meu amor Vivo pra te amar Só o amor Só o amor Só o amor Faz voar Faz voar Meu amor Eu vivo pra te amar Ah Não chores mais Sorri amor Eu trouxe o fim da sua dor O choro e tudo é mais amor Eu sou o sol cercando a chuva Do seu olhar sou eu quem cuida Te peço por favor, o choro e nunca mais amor Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você me amar e me amar Calma, a sua insegurança não me leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você me amar e me amar Calma Não chores mais, sorri amor Eu trouxe o fim da sua dor O choro e tudo é mais amor Eu sou o sol cercando a chuva Do seu olhar sou eu quem cuida Te peço por favor, o choro e nunca mais amor Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar, amar você até você me amar e me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma Calma, a sua insegurança não te leva a nada Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu te vi, já te quis Me vi tão feliz O amor que pra mim era um sonho Sofri e dei te provar Do que só ouvi falar Que você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava Te merecer E agora sou o dono dessa dor Eu nem quero saber Porque eu só preciso viver E o resto dessa vida é com você Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Eu te vi, já te quis Me vi tão feliz Seu amor que pra mim era um sonho Sofri e dei te provar Do que só ouvi falar Que você resolveu Logo eu que nem pensava Logo eu que nem pensava Eu não imaginava Te merecer E agora sou o dono dessa dor Eu nem quero saber Eu nem quero saber Eu nem quero saber Porque eu só preciso viver E o resto dessa vida E o resto dessa vida Com você Eu nem quero saber Eu nem quero saber Eu nem quero saber Eu nem quero saber Eu sou eu Minha solidão Olha Olha Fala claro que você também não me esqueceu Tá doendo que eu sofro e só você não vê Vem a paixão Nossa história de amor não vai morrer assim Eu sofrendo por você, você também por mim O que está faltando pra gente recomeçar Nada Nada nesse mundo vai poder nos separar Sem você sou como a noite que não tem luar Eu dependo, eu preciso tanto de você Como o sol e a madrugada Como o sol e a madrugada Olha Tá na cara que você também não me esqueceu Admita que o seu amor também sou eu Vem a paixão Nossa história de amor não vai morrer assim Eu sofrendo por você, você também por mim O que está faltando pra gente recomeçar Nada Nada nesse mundo vai poder nos separar Sem você sou como a noite que não tem luar Eu dependo, eu preciso tanto de você Como o sol e a madrugada Como o sol e a madrugada Como o sol e a madrugada Quando não tem luar Eu te amo Em nome de Pepe Produções Trazendo, que eu deixei Se apaixou no Brasil Não entendo Por que não me falas E viras a cara Cada vez que passo junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que cura espalhar Quando tem conversa sobre mim Por que Te sentes tanto rancor E o único que te amava E te querido deixar Cisins Falar Tudo por favor Que mal te fiz Pra me tratar assim Como um farrago Um vagabundo Um pobre coitado Não te bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz Que mal te fiz Pra tu depois Vim me tirar a vida Que me fez Dificada ainda Já não bastava A dor que deu Adeus Deixou Te peço por Deus Dica que mal te fiz Por que Por que Falar 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 Tudo por favor Só Deus Deixou Eu te peço por Deus Dica que mal te fiz Eu te peço Por Deus Dica que mal te fiz Abro o coração E deixo meu amor Vou entrar Tenho motivos Pra te amar Seu coração É meu Viajei no tempo Só pra encontrar você Eu não quero te perder O seu grande amor Sou eu Tenho medo De trazer você de volta Perto de mim Tenho medo Que o destino feche a porta E o sonho terminar Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois sou o teu beijo Apaga o medo Que eu tenho De te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Perto de mim Mas na verdade Você sabe que eu te amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se o tempo soubesse o quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois o teu beijo apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade, você sabe que eu te amo Perto de mim Mas na verdade Você sabe que eu te amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, yeah Olho para a chuva que não quer cessar Ela beija o meu amor Essa chuva ingrata que não quer parar Aliviar a minha dor Eu sei que meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Oh, gente, por favor, pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pintos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar então Por ela que me faz chorar Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Não me olha assim desse jeito Meu bem, ninguém é perfeito Tente entender Amo você O que passou, passou, não me importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Fala comigo Não faz mistério Fala do outro lado da porta Fala do outro lado da porta Fala do outro lado da porta Tente entender Tente entender Tem outra chance a mais Eu e você E o resto tanto faz Não me olha assim desse jeito Não me olha assim desse jeito E o que passou, passou, não me olha assim Ficou do outro lado da porta Ficou do outro lado da porta Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Ficou do outro lado da porta Sempre te amei Ficou do outro lado da porta Ficou do outro lado da porta Ficou do outro lado da porta Sucesso Eu nem sei Ficou do outro lado da porta Ficou do outro lado da porta É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Tá com voz de sono Foi mal se te acordei Me esqueci que volte a dormir Depois me liga aqui Eu nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Eu fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço E o módulo lunar Oh, que chato E se eu tivesse agora Velejando no barquinho do Caribe Deus me livre Poderia estar agora no hotel Meio estrelas é do bar Ah, mas eu Eu prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Qual é o nosso prazer Tomando essa pra todos os casais apaixonados E curtindo a show E seus teclados Eu tento entrar no fim Mas nada calma a minha dor Eu vou rasgar as fotos As lembranças desse amor Suspirando Suspirando Deixas lágrimas rolar Essa dor não se desfaz Rua e quinze da manhã Tomado meu uísque Pensando em ti Esperando amanhecer Esperança de te ver Comigo aqui Você aqui É o que eu sempre quis Pra te fazer Pra te fazer Belir Não vou deixar que rasgo As fotos desse nosso amor Eu quero estar contigo Acabar com essa dor Tô chegando Pois você de mim não sai Vamos dar uma chance a mais Rua e quinze da manhã Deitado no meu quarto Pensando em ti Pode abrir o vinho Coloca aquela linda lingerie Pra recomeçar E acabar Pra sempre Pra sempre te amar Pra sempre te amar Uma e quinze da manhã Tomado meu uísque Pensando em ti Pensando em ti Pode abrir o vinho Coloca aquela linda lingerie Pra recomeçar E acabar Pra sempre Pra sempre te amar Pra sempre te amar Pra sempre te amar Você é o cara, viu?